Certamente se lembra do caso das ambulâncias, né? Em Minas Gerais, as ambulâncias que ficaram paradas no pátio, aliás, estão ainda, muitas delas, né? Paradas no pátio. E o governo do estado de Minas Gerais, ambulâncias do SAMU, né? E o governo do estado de Minas Gerais só começou a se mexer de fato depois da denúncia feita pela Band News FM. A Gabriela Oliveira está na linha com a gente e traz mais informações a respeito desse caso que não acaba nunca, hein, Gabriela? Boa tarde pra você. É verdade, Fábio. Boa tarde pra você também e a todos que nos acompanham. Pois é, o Cisnord, consórcio intermunicipal de rede de urgência macro-nordeste de Ectiônia, deve retirar pelo menos metade das nove ambulâncias destinadas à região ainda esta semana. Atualmente, o consórcio atende 86 municípios e aguardava pelos veículos que ficaram parados em Belo Horizonte. Os mais de um milhão de moradores da região contam com 39 ambulâncias no momento. Já o Cisul, consórcio sul contemplado com maior número de ambulâncias, deve retirar os veículos na próxima semana. São 30 ambulâncias no total. Segundo o presidente do consórcio, Silvio Félix, não é a primeira vez que a entrega sofre atrasos. Vamos ouvi-lo. Nós recebemos 12 ambulâncias em agosto do ano de 2023 e houve uma demora também nesse procedimento de emplacamento que ficou por conta de um dispositivo que foi criado recentemente para evitar a clonagem. Os 46 veículos doados em novembro pelo Ministério da Saúde ao Estado mineiro ficaram parados mais de quatro meses. E como lembrado por você, Fábio, após denúncia da Band News FM, o caso começou a ser solucionado. Belo Horizonte tem tempo parcialmente nublado e os termômetros neste momento marcam 28 graus. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Bom trabalho para você por aí. E eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. O caso começou a ser solucionado só por causa da denúncia. Senão, essas ambulâncias estariam paradas até agora lá mofando. E pior, o governo de Minas Gerais teria de devolver essas ambulâncias porque existe um prazo máximo permitido aí para que haja essa distribuição das ambulâncias quando chegam nos estados. Então, o governo de Minas perderia esse prazo. Já eram quatro meses. E só a partir daí, a partir da denúncia, que o governo começou a se mexer e essas ambulâncias começaram a ser devidamente emplacadas e distribuídas para as cidades, sobretudo do sul de Minas, que precisam tanto das ambulâncias. E, como a gente ouviu aí, de acordo com o entrevistado, não é a primeira vez que há atraso nesse tipo de burocracia em Minas Gerais. Então, outras vezes, isso já aconteceu e os municípios acabam sofrendo porque as ambulâncias ficam retidas. Mas ainda bem que houve a denúncia e ainda bem que a situação começou a ser resolvida.